Oi gente, aqui é a Isabela Cezé e eu tô passando rapidinho pra avisar pra vocês que o código ARTS no CSGO.net dá 25% de bônus em cima do seu depósito. Vamos lá! É rapaziada, se a Isa falou, tá falado. O CSGO.net é o maior site pra você abrir suas caixas de CSGO sem nenhum problema. Com o cupom do canal ARTS1 você recebe 25% de bônus na hora. Vários modos pra você depositar, cartão, boleto e até skins. Entre pelo link na descrição e divirta-se. Sozinho contra 5. O que tá acontecendo, hein? Mais um pistol que não vai dando nada certo pra gente. Vamos ver se o Falenzão faz milagre. Ele tem apenas uma smoke e tá com a C4 também. Mas já estão de olho aqui. Hum, já foi avistado pelo Depth, ele recua. Tem mais um jogador, é o Custa na direitinha. E aí era um 3, né? E o Benetete vai inventar pra ele que bala pra cima do taco. Abre! Leva mais um. Benetete, 3 kills. E meia no Molotov também pra tirar eles completamente da posição, mas Fallen consegue ali na brechinha da smoke encontrar o Custa. Aí na vantagem agora o MiBR. Primeiro ali pela rampa. Deu 5 jogadores brasileiros agora pra fazer esse avanço. O Altimatic tá muito próximo. Vamos ver se o Fer vai conseguir passar ali pela direita. O Altimatic vai tentando encontrar. Encosta no primeiro e é eliminado. Não leva ninguém. 5 contra 3. Vem. Avanço rápido agora do MiBR pra esse bombear. O som deixa a smoke ali avançada. Vai tentar marotar no bombe. 30 segundos pra plantar. Que isso, Fer? Vá, que shot. HS importantíssimo agora pra liberar completamente o bombe. C4 plantada. A smoke vai acabar agora. Altimatic tá muito próximo. A Bang é boa. Taco consegue levar ele. E agora a Benetete faz mais uma smoke. Aí já tem 3 jogadores avançados por ali. Balaça do KN. Os 3 apareceram na mira dele. Olha a vida do Taco, do Fallen e do KNG, né, cara? Se juntar os 3 ali não dá metade. Mas ainda assim é um 5 contra 3 e vantagem numérica pra gente. Tem o som muito miado ali pelo corredor. Molotov na direção dele. Meyer e Fer agora, né? Que tem que assumir a resposta no round, cara. Uma HEzinha no bombe e finaliza o som. Ele vai tentando marotar de novo, né? Com aquela smokezinha ali na frente. Tem HE no Fallen, cara. Mas, por enquanto, ele não vai usando. Tem jogador na Nilba ali também. O som continua marotando. Olha aí, cara. O som trocado agora pelo Meyer. Caio, Fer pro Depth. É um dos jogadores com mais vida. 3 contra 2. A C4 vai sendo plantada agora. Consegue botar a bomba no chão. Agora é hora de tirar a cara. O Custa já deixa uma smoke ali na frente do bombe mais uma vez. Vai arriscando o disparo na direção do cimento. Meyer se esconde ali pelo 3D, pelo corredor. Tira a cara. A C4 tá pra ele. E a equipe da Gengi parece que já desistiu. Vai guardar. Vai caindo a lista dos jogadores da Gengi. Fallen, KNG e Meyer. Cada um levando o seu. Fallen acaba trocado. Mas é um 3 contra 2. O som de M4 agora. Pegando essa passagem ali pro bombe. Fica completamente cego. A banca é muito boa. E o Meyer finaliza o jogador. É só o Custa tava lá do outro lado. 3 contra 1. E o MBR tem o domínio do bombe. Opa, olha o vacilo. Meyer de lado pra ele. Agora estreifa. Pega informação taco. KNG planta C4. Não tem porquê. Dispor agora, KN. Toma cuidado. Abriu. Eliminado. O Custa leva mais um. O que é isso? Taco muito miado. Tira a cara a Lampião. 25 de vida pra ele. Tem que ganhar um tempo mais de USP. O Custa leva... Pra tentar surpreender quem chega da rampa. Fallen e KNG. Já viu a ponta da arma. Se entregou no spray. Fallenzão. Salvo o KNG. Consegue essa kill. O KN com 15 de vida. Ultimate também já foi explotado. O Fallen passa pra plantar. KNG consegue essa kill. E agora é 4 contra 2. Round muito bom. Aqui pro MBR confirmar o seu terceiro ponto. E parece que a Gengi já vai desistindo. É ponto, brasileiro. Vai tentando ali aqui o inicial pela rampa. O Benetete já tá com 50 de vida. Aparece muita gente. Erro o tiro. E aí não é perdoado. KNG consegue levar a Ultimatic. Incendiária. Mas o Sol também vai queimando. Gasta esse Smoke. Já sabe que tem jogador ali na Nilba agora. Podia vir uma gaezinha. Mas não tem, né? Só tem mais Molotov realmente. Mais uma pra cima dele. Mas tá esmocado. O Sol fica de olho ali na passagem do corredor. A C4 vem chegando no bomba agora com o Fallenzão. O Sol consegue levar o taco. O KNG avançou. Pega esse jogador na Nilba. Tem mais um ali pelo fundo. Benetete no meio da fumaça. Pelo jeito leva o KNG. 3 contra 3. C4 plantado. É hora de se posicionar pra esse after plant. E não tem ninguém vindo pelas costas pelo jeito, né? O que facilita também o trabalho aqui na Vertigo. A Smoke ainda vai ganhando tempo. O Deps vai deixar aquela Smoke ali na frente do Bomb. O Fallenzão tá de olho. O Meir preocupado com as costas. Fallen pega o Benetete. É trocado agora o Per. Segura o Custa. No varado é só o Deps. Você tem D3 de vida. Tem o Depuze Kit. Não tem mais vida. O Pistol tentou, né? Uma entrada meio também. Não deu certo. E agora vem pra B. Vamos ver o Meir já avançando. Em direção ali ao escanteio. O Fallen pega o Custa. Meir não leva o Deps. O Feiro ficou pelo caminho. Mas a vantagem é nossa. 4 contra 3. C4 plantado. Em teoria, não sei nem se vale a pena eles virem. Só tem um cara com kit completo de granadas. E eles nem vão vir mesmo. A kill do Meir é duplamente importante. Acabar com o round, porque se ele morre, a C4 deu pra ir pra frente ainda na visão do CT. É, ele só puxou a faca, avançou até o escanteio. Tentar surpreender o primeiro jogador do back. Ai, 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 vai caer ele! Olha aí, na lambida, na maldade! Vai, ai, vai! Mas olha o pezinho que apronto. Sou meu amigo, caindo ainda certo o varado. De novo ele, né? Duas vezes. É, sabendo utilizar essa M4 aí, equipe da Genji. Agora na CZ, o merda com 4 de vida consegue a troca. KNG, leva o Benetete, que capturou o Manito. E o Fer, não, Fer! Não podia ter morrido o Fer ali pelo meio. E agora é só o KN! Nossa! Eles estão bem longe. Vamos rolar uma trade 1 pra 2 aí nesse bomb 7 da B. Ainda dá pra jogar um retake 2x3. O MBR ainda pode levar esse round. Vamos ver. Vamos ver. Vai rolando o pezinho. Porque eu tô demorando um pouco. Tem que olhar, tem que levar. Consegue a troca. Falenzão. Acerta o disparo, mas o Meir tá miado. 7 de vida pra ele. C4 plantada agora. Tem uma smokezinha que vai ajudar a ganhar um certo tempo nesse afterplaint. Benetete espera algum tipo de avanço. E o detalhe é que o Meir tá praticamente morto, né? Fica nas mãos aí do Fallen fazer a diferença no round. Benetete vem se aproximando agora. O som. Hum... Chegou por baixo. Pega o Fallen ali na grade. E agora o Meir. Opa! Pode ter marotado o primeiro. Bela bala. Se esconde de novo. O Defs clica na C4. Meir só precisa marotar um pouquinho mais. Consegue mais um. Vamos, Meir. Meu amigo! Por muito pouco! E vem avanço rápido. Agora Fer tem jogador de olho. É o Timete que errou o disparo. Tem que ser punido agora. No Varadão. Falei, consegue levar. Benetete avançado. Responde pra cima do Fer. O Taco já avança ali pro corredor. E vamos ver se o Taco aproveita dois jogadores mirados. Tira muita vida ali de um deles, né? Mas não consegue nenhuma aqui. É o som, ó. Vinte e nove de vida. Fica aí insistindo ali nesse combate. Tem uma smoke agora. Quatro contra três. Um Varado ali, né? Podia levar o som, né? Alguém podia arriscar. Com as balas ali na madeira. O Fallen deixa uma smoke interessante. Esse smoke agora do Fallen. Lá pra trás do bombe. O Son é forçado aqui a recuar um pouquinho. Molotov por ali também. Ele tenta aproveitar uma brechinha. Mas o KNG encontra. Benetete também eliminado. O Varadão do Manito. Importantíssimo abate. O KN avança. Sensacional, KNG. Três contra um agora. KN só a capa da Gaieta ali com cinco de vida. Mas fez a diferença no round. E o Argentino Meyer. Tem uma Molotov no KNG. O Fer vai passar de lado. O KN já pega informação. Acaba caindo. Tem mais um. Meu amigo. O Outmatch que rodou muito rápido aqui pro bombear. O Benetete continua maroto. Mas agora sim. Meyer faz o abate. Sete segundos. Já foi. Já foi. Opa. Será que dá? Será que clicou nos quatro segundos? Talvez não. Segue aqui pra segunda metade. Round pistol. O MIBR no lado CT. Vem smokezinha. Aqui já dá genji. O Fallen tenta responder ali com o HE. O som já vai plantando a C4. E essa é a estratégia que já tá muito padrão aqui na Vertigo no pistol. Planta tira a cara. Planta aberto ali. E o som já foi pra cima do FE. Não tem nada de tirar a cara não. O som foi pra cima. Já tem jogador chegando pelas costas. Mas Meyer com três abates. Quando encaixa, o Meyer costuma jogar muito no pistol. Já leva três jogadores. O Depp está pela rampa. Vamos ver. Não tem decuse kit nos jogadores vivos. KNG também o abalace. Agora é só encontrar o Depp. KNG vai ficar de lado pra ele. O Fallen fica na C4. Já tem o Meyer. O que é isso? Será que vai? Não vai. Meu Deus do céu, cara. Que desastre. 4K do manito. Vem ali. Molotov pra dominar o corredor. Tá cego. O taco consegue levar o som. Bela bangzinha do Fallen. Já dá uma freada, né? Nesse rush. Mas que isso? O que? Caramba, sai na vantagem. Aí avança o Smoke. Não entendi a jogada ali do taco. O KNG tentando aproveitar essa brechinha da Smoke. Consegue levar o Depp. Consegue levar o Ntete também. Sensacional. KN. Sobrevive ainda. Agora sim, trocado pelo Outmatic. Mas o Fallen já aparece nas costas. E consegue levar ele. É trocado. E o Custa tá sozinho contra três. KNG. Salva nós, KN. God, KNG. E agora o Custa também já foi avistado pelo Fallen. A C4 tá dropada. O Feiro já se posiciona ali pelo corredor. E balaça na cara dele. Ponto brasileiro 10x8. Smokezinha pro Bomb. O taco fica avançado. O KNG vai ser smocado também. Vamos ver se arrisco o disparo. Não conecta. O taco fica esperando. Passa de lado o som. O taquinho. Mais uma aqui, o importante. O Depp. Chama atenção. Consegue aqui o Benetete. KNG faz a troca agora. É só o Depp contra dois. 23 segundos. Ele pode tentar o Plant. A Smoke vai acabar agora. Ele vai plantando não. Fake Plant. Chama atenção. Ninguém aparece. Equipe do MIBR. Inteligente. E agora sim. Smoka clica. De novo. KNG. E aí o taco, hein? Vai buscar confronto aqui. Outmatic. Já viu? Hum, Outmatic de novo, né? Mesma coisa. Smoke de cima pra baixo. Vantagem ali pro Outmatic. Custa chama atenção. Mayer pulando pra pegar info. Gasta ali a sua incendiária. Um minuto no round agora. O D custa consegue aqui o pra cima do Manito. Mas o Manito foi na confiança que tava cego, né? Mas a flecha não se ganha absolutamente nada o custa. Smoke. Pro meio ali. Parece que a NG consegue aqui o pra cima do custa. Mas a equipe da NG novamente vai tentando entrada pra Adeptos pelo meio. O Fer importantíssimo nessa kill. E a entrada já acontece. O som acelera aqui pra dentro. A C4 vem chegando também. Os três jogadores fazendo a passagem ali pelo corredor. E o Fer, olha só a marotada. Ele avança. Poderia ter pego o jogador de lado. Ele fica preso na smoke. Tá com dois de vida. Mesmo assim o Fer consegue segurar o spray pra levar o som. Três contra dois. O Fallen crava. Passou pela mira dele. Ali o Benetete. Outmatic com apenas 29 de vida. Não tem granada. A equipe brasileira mais os três jogadores. Escondem o Fuzikic. Clica na C4 agora. A NG pela bala. Pega o primeiro. Pega o segundo. A NG salva a nós. Ponto do MIBR. 11 a 10 na frente agora, Guizão. É isso. Boa informação coletada ali pelo Taco mesmo. Abre no timing correto pra levar o custa. E agora 5 contra 3. A entrada é pra B. Outmatic vem de Alp. Smoke ali pra tentar frear essa entrada. O Debs. Ainda pelo meio. Opa, será que eles vão voltar pra A? Outmatic pula. Pega a informação do Meier dentro do Bomb. Mais 22 segundos. É só não deixar plantar. Meier ainda ali no Bomb. Outmatic recua com a C4 agora. O Benetete vai atrás. E parece que vão guardar. Não aparece ninguém na tela dele. Agora sim o Varado encaixa. Será que ainda dá? Falenzão acredita. Vai pra C4. Clica. Tá de olho no escanteio. É do outro lado que tá o som. O Fallen ainda conseguiu escapar. Será que sobrevive? Opa, que isso, cara. Imortal ali o verdadeiro. Nossa. Agora sim eliminado. Cai lá pra baixo. E agora a entrada vai ser pra B. Tá sozinho ali. O Manito. Tom já atropela. Opa, Falenzão. Olha o Fallen. Tem duas kills de AK. Três contra dois agora. E o KNG tá nas costas. E o KNG de M4 nas costas. Vai pegar essa kill de graça. Consegue levar a EAC4 no chão. Olha o round que o MBR vai encontrando. Banguizinha do Deps ali. Ele se entrega também com essa flash. E já tem dois de olho, cara. O Fer de SG agora. O Deps vai ficar de lado. Do KNG e bota na conta do verdadeiro. Eu defendo um pouco essa pinada. Tá certo. Eu também, eu também. Que continue. É, pode pinar o quanto quiser, cara. E aí o Meier lá na B consegue levar o custa. O Falenzão que tá de M4 a 1 mesmo. Que tá puxando essa M4. Ele tem puxado muitas vezes, Anio. Agora, parando a pensar, eu acho até mesmo que é ele que tá com ela equipada. Justo. Mas não vou dar certeza também, não. O chat já falou que é ele mesmo. Bom, deixar a Molotov lá por cima. E vamos ver se rola essa entrada aqui. Por enquanto, a C4 vai sendo plantada e vai ser difícil de impedir. Mas olha só. Eita. Olha aí o K-N. Epa, caiu lá de cima. Pegou a informação da posição do Sol. Não conseguiu a kill. Tem Smoke ainda no Fer e no Meier. Tem defuse kit em muita gente também. Mas olha o Deppes nas costas, cara. O Deppes com 100 de vida ainda. Clica na C4. O Deppes vem chegando. O Fer já se entrega pra ele. Sobrevive ainda. Sol em Benetete. Que que é isso? Falem. Consegue levar o Benetete agora. É só o Sol ali no cimento. Leva o Fer, mas é trocado. Tem o defuse kit no Falem. Que susto. Meu Deus. Meu amigo, vai dar no último segundo. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. Deixou só o Meier aqui na B. Já pega a informação agora. O Fer tem que voltar pra ajudar. O Meier vai tentando escapar ali pelo bomb. O Sol já faz a passagem. A Bang. E parece que foi Bang CT que deixou o Meier cego. O Fer consegue. Ou foi do próprio Sol. O Fer consegue levar o Sol. Benetete faz a troca. 3 contra 3. E tem ainda o KN. Encaixa os disparos. Leva o Custa. Tem mais um. Benetete. Tava cego. KNG de novo. Bala na jaca dele. 3 contra 1. É só o Ultimate. E o KN vai na caça. Pra finalizar de costas. KNG. 4K no round. Ponto brasileiro. 16 a 13. Tchau. 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 Tchau.